De que vale eu ter tanto dinheiro amigo, se quem eu amo não me quer? Com meu dinheiro, eu comprei de tudo, no jogo da vida, eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida, parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza, me disse também Que gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro, não quer um vinteiro Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador No entanto, é o feliz ardo, e eu fui derrotado, no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador Ser o ganhador No entanto, é o feliz ardo, e eu fui derrotado, no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar Compreendi que não era a kar Obrigado.